Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais gameplays de alto nível de Street Fighter 6 aqui nesse canal delicioso Sim rapaz, o IFC Yipes, que é um comentarista extremamente famoso lá nos Estados Unidos Acho que muitos de vocês aí que mexem, acompanham os jogos de luta no caso, devem conhecer Eles tiveram acesso aí, cara, a uma build do Street Fighter 6 pra poderem jogar ali por horas, entendeu? Então, eles convidaram algumas pessoas, como o próprio Yipes, outros comentaristas, competidores e tudo ali Pra poder fazer algumas partidas, e ao mesmo tempo, eles iam comentando em cima disso também E eu vou trazer aqui pra vocês alguns desses gameplays que eles fizeram lá, cara Tem um vídeo de mais de duas horas com gameplays muito fodas ali acontecendo Então, já deixe seu likezão e se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera Barrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show que está chegando aí no mês de outubro, entre os dias 6 e 12 de outubro E nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito Se não garantiu o seu ingresso, mano, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado Acessa lá e já garante o seu ingresso pra gente poder te dar um abraço delicioso nesse evento também, beleza? Então vamos lá, meus amigos Sem mais delongas, deixa eu trocar nossa tela aqui A gente tá com um videozinho devidamente preparado, pessoal Deixa eu até parar minha música aqui no momento A gente vai tocar aqui, tá? Como o vídeo é muito grande, eu vou gravar só uma parcela aqui mesmo de gameplays Eu até selecionei alguns aqui diferentes com Luke, Chun-Li e tudo mais Porque a gente já viu muito gameplay, por exemplo, do próprio Jamie, sabe? Então a gente vai ver alguns diferentes aqui de alto nível também, né? A galera mostrando aqui veio e tal com os personagens E se vocês curtirem, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente traz ao longo da semana aí Outros trechos de gameplay Desses que eles fizeram aqui pra gente Que tem muitos aqui que são bem legais e com uns combos bem fodas também Então sem mais delongas, pessoal, bora lá Ó, agora temos aí uma lutinha De Jamie Ó, já ia falar de Jamie, tá tão na cabeça Que eu até tô falando o nome do cara sem querer, ó De Luke contra Chun-Li ali Que já começou mandando um combão, não completando ele agora Mas já manda mais uma investida ali na Chun-Li Que por enquanto não tá fazendo muita coisa nessa luta Já mandando seu Kikoken ali Acabou tomando um tiro ali do Luke Aproveitando ali seus projetos de longe E o Kikoken ali lentamente chegando no personagem Mas acabou saindo fora Ó, eles tão ali só no controle de espaço Utilizando suas bolas ali, seus projetos Suas bolas de energia Eu ia falar bolas de energia, mas só bolas Ó, conversão muito foda agora do Luke Aqui no cantinho ali agora Belo agarrão da Chun-Li poder trocar de lado Wake Up Shoryuken ali do Luke também Tentou um Drive Impact ali, não conseguiu nada Chun-Li numa situação complicada ali em termos de vida Acabou conseguindo uma bela conversão ali agora Mas não foi o suficiente Barra de Drive do Luke esgotou, hein, mano Agora ele tá cansado Bateu ali, estunou E olha só Que virada, hein, rapaz Vamos ver se mata Nossa, não conseguiu a conversão completa ali Depois do Super Art Mas já conseguiu ali um D... 4, provavelmente D... 4, D... 3, não sei E... Acabou virando a partida Cara, que... Eu tô... Eu tô... Atordoado Porque, porra O Luke Ele tava numa vantagem extrema E o player de Chun-Li Jogou a vida dele ali agora Pra poder fazer essa viradinha, hein, cara Muito foda Primeiro round aí da Chun-Li Lukezão ali já começa com as suas investidas Colocando a Chun-Li no canto Acabou dando um tiro amplificado ali Não conseguiu nada Prontamente defendido Um agarrão pra poder voltar com a Chun-Li no canto Ó, Wake Up Shoryuken Dessa partilha da Chun-Li Em cima do Luke ali, ó Já conseguiu novamente uma bela conversão Esses combos do Luke aí, cara Eles não são... Extensos, vamos dizer Mas olha a quantidade de dano Que esse treco arranca, cara Ó, já utilizou ali um Super Art Acabou passando pelo projeto ali O Super Art nível 3, rapaz Pra poder fechar o segundo round aí Pro nosso querido Luke Interessante, hein, mano Interessante essas partidas Lukezão levando a melhor aí, rapaz Ó, as finalizações de round ali também As animações dos personagens Vamos lá Já começamos ali, ó Excelente investido na Chun-Li Já dá aquele D1 ali Provavelmente poder roubar o turno Lukezão botando aquela pressão Olha aquele combaço acontecendo com o Drive Rush Perdeu o timing do combo ali Chun-Li numa situação complicada já no canto Luke utilizando seus tiros ali Poder manter distância Esperando oportunidade ali Chun-Li vai tentando de todo jeito Saiu, conseguiu uma bela rasteira Agarrão prontamente defendido pelo Luke Toma um Drive Impact A Chun-Li Agora, nossa senhora Acabou indo pro outro lado ali Achei que a conversão ia vir servida Mas aconteceu do personagem Bater na parede e ir pro outro lado ali Que acabou sendo favorável pra Chun-Li, né Mas nem tanto Porque acabou de tomar um Drive Impact E agora vem a conversão completa Acabou errando o Shoryukin Dando oportunidade de agarrão pra Chun-Li Esse agarrão arrancou, hein Eu vi ali em cima ali, ó O HP indo embora Jesus Mas beleza, vamos lá Chun-Li numa situação complicada Só esperando oportunidade O pessoal trabalhando o Futsis ali agora Utilizou muito bem o Drive Rush Poder fazer uma investida E terminou a luta com um D3 Ou um D4 Não sei Roundzinho aí, ó Luta favorável na verdade Vencida pelo nosso querido Luke Os caras jogando muito bem, mano Trabalhando ali super bem o Futsis Observando ali Tentando puxar um whiff de algum lutador No caso ali Pra poder aproveitar a oportunidade de punição Mandou ali um Shoryukinzinho Bela conversão ali do Luke agora Colocando a Chun-Li no campo Olha o cross... No campo No canto Olha o cross-up acontecendo Wake up sapatilha ali da Chun-Li Mas já conseguiu uma bela conversão ali Em cima do Drive Impact Não conseguiu a conversão completa Acabou dropando o combo Chun-Li aproveitando ali Esperando na verdade Sendo paciente Utilizou ali um... Parryzinho que não aconteceu nada O Drive Impact acabou não estunando de fato o Jamie Jamie não Luke, mano Eu tô com o Jamie na cabeça, cara De tanto gameplay de Jamie que eu tô vendo Eu tô falando do cara sem pensar Eita, aquele pulo da Chun-Li Que não deu nada Acabou se colocando numa situação tensa E olha aí o super arte do Luke acontecendo Pra poder levar mais um round Tá bem mais consistente, vamos dizer assim O player de Luke mais paciente Vamos dizer E tá conseguindo aproveitar mais as oportunidades, né Pra poder punir e tudo mais E conseguir boas conversões A Laurie tá sempre indo Tentando fazer um baitzinho ali Tentando pegar a Chun-Li em algum tipo de whiff Vamos lá Botando aquela pressãozinha o Luke ali Os dois personagens se observando Os dois jogadores na verdade Se estudando ali em cima do foot O Luke já colocando aquela pressãozinha Bela rasteira ali da Chun-Li Tentou mais uma ali Eita, rapaz Show de rasteiros ali da Chun-Li, hein Sem nenhuma conversão completa, vamos dizer Belo agarrão do Luke ali agora Life lead favorável pra nossa querida Chun-Li Pelo menos por enquanto Não conseguiu a conversão completa ali o Luke Olha, novamente Só botando a pressão, cara Kikuken ali Prontamente defendido pelo Luke Hum Eu vi a conversão Eu vi a conversão A punição na verdade Acontecendo ali Depois daquele Shoryuken Que falhou Mas a Chun-Li acabou Dropando o combo completo E levou um super arte aí Poder ficar esperta, mano Agora a situação da vida Ele tá bem favorável Pro... Bem favorável não, né Tava igualitária na verdade Pros dois Dos jogadores No caso ali Eles estão parecendo no cantinho Minha câmera deve estar em cima do... De um deles, né Mas a gente consegue ver Pelo menos um ali e tal Agora nós trocamos de Chun-Li Pra Ryu Mais uma vez Pra gente poder ver um pouco do gameplay Luke continua em tela ali pra gente O cara tá jogando super bem ali Com o personagem Ó, vai só trabalhando ali agora O seu zoning com o Hadouk E o Ryu Mandou uma amplificada ali Conseguiu uma conversão Situação ali O life lead tá bem favorável Pro Ryu nesse momento Já conseguiu um tiro amplificado ali O Jaime Tenta se aproximar Mas ele sabe que é complicado Se aproximar com o Ryu Com os Hadoukens dele Não conseguiu a conversão completa Ali agora o Ryu Nossa senhora Só no D4 ali, mano A galera Só no D4 D4 Acredito eu que seja D4, né Nossa senhora A bica ali Que não foi punida E o Ryu conseguiu um Shoryuk Amplificado ali Poder sair do agarrão Do look que tava vindo, hein Mano Tá controlando espaço Super bem ali O player de Ryu Buscando as oportunidades Fazendo zone ali e tal Acabou vindo Uai, o Ryu tá sem barba? Ah não Parece que tá meio fina a barba dele ali Nessa skin Porque agora que eu tô reparando Ele não tá com a barbona cheia Igual ele fica na skin mesmo Não, pô Ó, se observando ali O Luke Não ficou parado por um momento Achei que o controle tinha desconectado Hum, naquele Shoryuk ali, rapaz Que aconteceu de uma forma meio esquisita Foi tentar matar um mosquito Um passarinho ali no ar Acabou sendo punido ali Prontamente punido pelo Luke Excelente conversão Já consegue o agarrão ali Prega o Ryu no canto, hein Mano Agora é a chance de aproveitar Essa oportunidade ali Botando a pressão Mais um agarrão colocado Utilização do Drive Rush ali, ó Barra de Drive do Luke Quase se esgotando Mas com essa pressão absurda Ele consegue levar O segundo round aí, meus amigos Barra tá louco, hein Barra tá louco demais Vamos lá Só aquele zoninzinho acontecendo Ryuzão pulando igual o louco ali Agora consegue uma bela conversão ali no ar Impedindo um pulo Caramba, mano Que isso? Ele pulou Antes do Luke cair Ele fez uma parada Tipo um Shoryuken dele No ar ali mesmo Caramba Vamos lá Luke continua a sua pressão Excelente Shoryuken ali Em cima do pulo do Ryu Vamos lá Ryuzão coloca o Luke no canto Fazendo foots ali Excelente conversão agora Por parte do Luke Combinho completo Botando uma pressão absurda Ele agora Ryu não tá tendo chances de Encontrar oportunidades ali Para poder fazer seu jogo Pelo menos nesse round, né No primeiro ele tá vindo super bem Mas parece que o jogador de Luke Já baixou, né Baixou o gameplay Do cara que tá jogando com o Ryu E tá conseguindo fazer boas conversões ali Tá tendo boas leituras Muito bom agarrão ali agora Do Ryu Já vai fazendo aquele zoningzinho Maroto ali Os dois amplificaram golpes ali Acabou que nenhum projétip Acabou Passou, né Vamos dizer Nossa, o Super Art acabou passando direto Meu Deus, muito esperto o Ryu, hein Ele viu que o Super Art vinha E usou um Tatsu lá no ar Pro Luke passar direto, mano Super esperto ali agora Em compensação A barra de drive do Ryu Acabou se esgotando Ele tá numa situação complicada Sem recursos defensivos e ofensivos E o Luke leva a melhor aí Com esse golpe amplificado Que seria um overhead na verdade Mas acabou pegando o Ryu no pulo, né Muito louco Muito louco As partidinhas realmente Cabulosas, hein, mano Os caras se estudando super bem ali Sabe, utilizando bem o Futsis Tentando beitar alguma coisa, sabe Tentando abrir Fazer aberturas ali Pra poder conseguir punição Combos e tal Olha, ó Combuzinho com drive rush Lindo ali agora De seis índices do Luke E olha o dano que esse negócio causou Já consegue um belo agarrão O jogador de Luke Tá indo super bem, mano Ryu buscando oportunidades ali Conseguiu um combinho Ó, Super Art ali do Luke É poder engolir o Hadouken do Ryu Mas acabou sendo defendido ali No final das contas Vamos lá Lukezão só chegando pra trás Buscando oportunidade Indo pra frente e pra trás ali no Futsis Começa o zoneamento mais uma vez Se aproxima um pouco o Ryu Acaba tomando ali Um golpe amplificado do Luke Acabou engolindo o Hadouken também, né Parryzão ali que não conseguiu nada Luke vai fazendo aquele zoningzinho Ryu vai buscando oportunidades ali Acaba tomando um tiro do Luke No meio da cara, mano Ali agora Vamos lá Último roundzinho aí Pra poder fechar mais essa luta Ó, excelente parryle agora do Ryu Boa conversão ali agora, hein, rapaz Muito boa conversão Shoryukenzinho ali Olha o dano, cara, que isso causa, hein Com poucos hits Só observando ali Lukezão vai fazendo aquela aproximação Já vai começar a sua pressão ali, rapaz Nossa, excelente conversão Acabou passando pro outro lado Não conseguiu o Shoryuken Vamos lá Lukezão botando a pressão ali agora Ryu defendendo com tudo que pode Barra de drive do Luke Agora acabou Se esgotou Sem recursos ofensivos e defensivos Excelente oportunidade ali agora Pro Ryu aproveitar Tá se defendendo super bem o Luke Esperando a sua barra de drive voltar Ó, vai se estudando ali Ryuzão sabe que mesmo sem barra de drive O Luke, né, é um jogador complicado É um lutador complicado, né E ainda mais que o cara tá jogando super bem com ele Barra de drive do Luke voltou Agora ele tá com seus recursos ofensivos e defensivos novamente Drive impact acontecendo ali Não conseguiu nada Nossa, excelente voador ali Acabou não conseguindo a conversão completa Ryu tá com... Nossa, velho O linear de vida ali, rapaz Ele acabou não conseguindo a conversão Pra poder fechar esse segundo round, mano E levar essa luta Vamos lá Só mais uma lutinha pra gente poder fechar, meus amigos Porque como eu disse, esse vídeo ele é muito longo Entendeu? Mas vocês curtirem, cara Se vocês estiverem gostando dos gameplays apresentados aqui A gente pode ir trazendo no decorrer da semana Outros trechos de gameplay que eles fizeram aqui pra gente Beleza? Ó, o Luke já começou a luta ali, cara Mal começou a barra de drive do cara Já tá quase acabando, velho Vamos lá Vamos lá Ryu agora pode aproveitar essa oportunidade ali agora Luke vai aproveitando a oportunidade ali, ó Barra de drive do Luke voltou Agora é a hora, cara De ele aproveitar Enquanto o Ryu tá sem barra de drive no momento Luke tá com uma situação complicada Em termos de vida ali agora Ryu tá tentando buscar uma oportunidade Barra de drive do Ryu voltou E conseguiu uma bela voadora, rapaz Se eu puder levar esse roundzinho aí, hein Muito show, muito show Vamos lá Próximo roundzinho aí Já começa ali com os tiros O zoneamento acontecendo Ryuzão utiliza o Hadouk amplificado ali Nossa, mas conseguiu defender super bem ali Agora fez um parry perfeito Em cima do super arte que vi em seguida E conseguiu absorver tudo o Ryu, cara Essa foi bonita, hein Excelente wake up short yuki ali agora Depois de uma voadora que foi defendida, né Pelo Ryu Hum, agora conseguiu um low Com super arte ali agora o Luke Barra de drive do Ryu ali Na situação complicadíssima, mano Tá quase acabando Pegou ali na defesa ali agora Quase se esgotou a barra de drive do Ryu Conseguiu um belo agarrão ali agora O jogador de Luke Eu até tô falando um monte de game no meio do caminho, viu gente Não reparem Conseguiu uma bela conversão ali agora Esgotou a barra de drive do Ryu Conseguiu um belo agarrão poder colocar o Luke no canto Drive Impact ali não conseguiu nada Tentou agarrar um pontamente defendido também E agora veio o Drive Impact, hein mano Não conseguiu a conversão completa poder fechar o round Meu Deus, rapaz Essa luta tá intensa, hein mano Essa luta tá intensa, bitch Vamos lá Ó, voadorinha ali acontecendo Excelente conversão ali Junto com super arte, hein mano Nossa senhora Que socão na cara Vamos lá Ryuzão ali no canto Tentando, né Com o footsies Buscar aberturas ali Formas de sair desse canto Porque ele sabe que a pressão do Luke Nesse corner É complicada Excelente conversão ali agora do Ryu Cinco hits ali E olha o dano desse negócio Drive Impact ali Não conseguiu nada Ó, o Luke vai utilizando seus tiros ali Já começa o zoneamento mais uma vez Vamos lá Aquele avanço do Ryu ali Muito bem defendido pelo Luke Eles vão se observando ali Os dois jogadores Buscando ali a abertura Hum, olha só Aquele avanço Que, né Deu uma abertura Fudida pra punição Que foi amplificado, né Imagino que deve ter ficado Bem negativo o Luke Depois daquela investida Ó, o Hadoukenzão ali Já chegando pra trás Situação favorável Pro Ryu nesse momento Precisa ser paciente Agora pra não Eita E conseguiu uma bela voadora ali Agora pra poder fechar a luta E é isso, meus amigos A gente vai encerrando o vídeo Por aqui Porque a gente, como eu falei Tem muito gameplay Pra poder rolar, né São mais de duas horas de vídeo aqui Se vocês curtiram, pessoal Comentem aqui embaixo Que a gente traz mais trechos De gameplay desde assim De partidas insanas Vocês viram, mano Que os caras jogam super bem, cara Então tá sendo bem legal Poder acompanhar essas partidinhas assim Né E ainda esse mês A gente vai ter TGS Com novos personagens Aparecendo aí Uma nova build Com Gael, Juri e Kimble Pra gente poder ver Gameplay desses personagens também Então vai ter muita coisa De Street Fighter 6 aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo Suas opiniões acerca Dos gameplays apresentados E não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder notificação Nos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fuimos, meus amigos